Olá, eu sou o Edu e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Wondershare Brasil. Então, o iPad revolucionou o mundo dos dispositivos de mídia portáteis, graças ao processador poderoso e design elegante. Eles continuaram melhorando o produto ano após ano e eles lançaram o Magic Keyboard. Portanto, adicionar o Magic Keyboard expande sua funcionalidade, transformando em uma ferramenta de produtividade potente e portátil. Porém, muitos usuários têm enfrentado problemas com o trackpad do teclado da Apple. E é isso que vamos tentar corrigir no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, por favor, verifique se você está inscrito aqui no canal e também marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E caso queira ainda mais conteúdo como esse, siga nosso perfil no Instagram, arroba o Wondershare Underline BR. Então, quais são as causas por trás do trackpad do Magic Keyboard da Apple não funcionar? Muitos usuários estão pesquisando na internet uma resposta para o mistério de por que o trackpad em seus teclados da Apple parou de funcionar repentinamente. Alguns afirmam que ocorreu depois que eles usaram o trackpad pela primeira vez. Para algumas pessoas, o Magic Keyboard para de funcionar porque eles adquiriram o hábito de ativar seus iPads usando o próprio trackpad. Por tentativa e erro, alguns conseguiram fazê-lo funcionar novamente. Os usuários relataram sucesso em fazer o teclado voltar a funcionar, mas a dificuldade para usar o trackpad permanece. Então, compilamos todas as experiências dos usuários e simplificamos as estratégias para tentar fazer o seu trackpad funcionar novamente. Essa é uma solução bastante simples, mas é muito importante começar por ela. Apenas reinicie o seu iPad. Fazer isso pode realmente fazer o seu trackpad voltar a funcionar como deveria. Então, basta desligar seu dispositivo e ligá-lo novamente. E isso deve resolver os problemas mais básicos. Como o Magic Keyboard é opcional, você pode tentar desconectá-lo e conectá-lo novamente ao iPad para ver se isso resolve o problema. Não pressione o trackpad para ativar o iPad. E se o Magic Keyboard estiver conectado a um computador via USB-C, você também deve desconectar esse cabo para tentar resolver. Limpe o conector inteligente assim que possível. Isso é essencial para evitar problemas com o Magic Keyboard. E para limpar é bem simples. Então, a primeira etapa será desconectar o Magic Keyboard do seu iPad. Use um pano suave e agentes de limpeza não abrasivos e não corrosivos, como um álcool 70%. Basta limpar suavemente o exterior do iPad, começando com o conector e repita o processo para o Magic Keyboard em si. Em seguida, basta tentar novamente reconectar o seu teclado ao iPad e ver se tudo volta a funcionar como deveria. Para corrigir corrupções do sistema operacional e bugs que impedem o trackpad do Magic Keyboard de funcionar, redefinir as configurações do iPad pode realmente ser a melhor opção, para que assim ele volte a funcionar perfeitamente com qualquer acessório. Vale ressaltar que isso apaga todos os dados do seu dispositivo. Então, acesse Ajustes, Transferir ou Redefinir o iPad, Redefinir e selecione Redefinir todas as configurações. Confirme a ação e então, durante a reinicialização do iPad, todas as suas configurações serão apagadas e reaplicadas ao padrão de fábrica. E já que estamos falando sobre redefinição de fábrica, recentemente fizemos esse vídeo mostrando um guia completo para redefinir iPhone com segurança. Se você quiser usar um Magic Keyboard no seu iPad, a Apple recomenda atualizar para o iPadOS 14.5 ou superior. Use o reparo do sistema do Dr. Fone para reparar e atualizar o iPad facilmente. Isso será uma parte fundamental. Como já expliquei aqui nesse vídeo, se o seu iPad já estiver executando a versão mais recente do iPadOS, você pode fazer a reinstalação, mas você também precisa baixar o firmware correto, compatível com o seu dispositivo e fazer todos esses processos manualmente pode ser bem complexo. Mas não se preocupe, pois fazer isso com o Dr. Fone é muito mais fácil, prático e bem mais seguro. Comece baixando e instalando o Dr. Fone no seu computador. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, inicie o Dr. Fone e selecione o reparo do sistema. Como estamos usando um iPad, selecionaremos iOS. Você verá a opção de reparo do iOS. Em seguida, verá uma lista dos problemas gerais que a ferramenta do Dr. Fone pode ajudá-lo a corrigir. Mesmo que o problema não esteja listado aqui, você pode clicar em Reparar agora e selecione o modo padrão. Na próxima tela, siga as instruções para colocar o seu iPad no modo de recuperação. Nessa janela, confirme se os dados do seu dispositivo estão corretos e, em seguida, faça o download do firmware clicando no botão Download. Assim que o download for concluído, clique em Reparar agora para instalar o firmware no seu iPad e, depois de concluir a instalação, seu iPad reiniciará nas configurações de fábrica. E agora basta conectar novamente o Magic Keyboard ao seu iPad e espero que o seu trackpad volte a funcionar normalmente. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que o trackpad do seu Magic Keyboard tenha voltado a funcionar perfeitamente. Bom, qualquer dúvida, você pode usar o campo de comentários logo aqui abaixo. E se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha e não se esqueça de verificar se você está inscrito aqui no canal e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui no final, estou deixando outros dois ótimos vídeos para você. Nesse daqui, mostramos como voltar para versões anteriores do iOS. E nesse outro aqui, falamos oito dicas para corrigir erros de localização no app Buscar iPhone. Então, ambos estão bem interessantes. Escolhe aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!